Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra falar de Heartstopper com spoilers. Ai, finalmente esse vídeo saindo aqui. Tô muito feliz, eu já fiz um vídeo sem spoilers pra quem ainda não viu a série, que tem curiosidade de saber um pouco mais sobre o que ela se trata, a minha opinião. Vou deixar aqui nos cards esse vídeo sem spoilers. E esse vídeo aqui é pra você que já assistiu a série, porque a gente vai falar aí um pouco da série, das HQs, algumas pequenas diferenças e tudo mais. Gente, é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, eu gravei esse vídeo no dia que eu gravei o sem spoilers. Inclusive eu tava com a mesma roupa, e daí eu sem querer apaguei do meu cartão de memória o vídeo com spoilers. E eu não tinha editado ainda. E daí eu tô aqui gravando de novo. É isso aí, né? Ossos do ofício. Vamos lá, então por favor, deixa o seu like aí, me acompanha nas redes sociais, porque... Não tá fácil. Bom, Heartstopper conta a história do Charlie, que é um garoto muito fofo, que ele acabou sendo tirado do armário no ano anterior, na escola, né? E ele tem aí um tipo de namorico ali, com um garoto chamado Ben. E esse garoto, ele mantém as coisas tudo na escondida e tudo mais. E o Charlie acaba aceitando, né? Porque pra ele até que é conveniente, por mais que ele esteja sempre ali meio de lado e tal. Só que as coisas começam a mudar quando ele senta do lado do Nick. E o Nick chama ele pra participar do time de rugby. E eles se tornam aí amigos e começam a conviver mais. E, gente, do céu, meu Deus do céu, vamos falar dessa adaptação incrível. Heartstopper é uma HQ, né? Caso você tenha assistido a série e não saiba, né? É uma HQ escrita pela Alice Oseman, que é a mesma roteirista da série, né? Então, obviamente, a série não perdeu a sua essência, né? A gente tem vários elementos muito especiais da HQ na série. A gente tem aqui no Brasil três volumes já publicados. O quarto tá pra ser publicado. E lá fora a gente já tem cinco volumes aí da série. E a adaptação da TV, ela, da Netflix, né? No caso. Ela trouxe pra nós a adaptação da primeira e da segunda HQs inteiros. Assim, claro que nós temos elementos, né? Que são modificados, né? Com relação à HQ. Por exemplo, na HQ a gente tem bem mais os treinos deles, né? De rugby. A gente tem muito menos disso na série. A gente tem mais eles convivendo na aula em si, assim. Acho que foi uma troca interessante. A gente tem, sim, momentos deles no time, né? Mas eles são menores com relação ao que a gente vê na HQ, né? Porque na HQ a gente tem muito mais cenas deles ali. E a gente tem outras coisinhas, né? A gente tem uma outra ceninha ali que é ligeiramente diferente. Mas, assim, gente, de um modo geral, a gente tem praticamente tudo que tá na HQ na tela. Assim, é uma HQ muito legal. Ela é muito bonita. Ela tem um traçado muito bonito, assim. É uma graça. Uma graça mesmo. Inclusive, se você não lê o HQ e for ler, você vai ver que tem vários elementos elementos que, assim, da série de TV, né? Da Netflix, que remetem à HQ. Por exemplo, a gente tem várias cenas que tem aquelas folhinhas voando, né? Quem não leu, achou fofo. Quem leu, pegou referência, né? Em trocas de capítulos, assim. A gente tem várias dessas folhinhas, assim. Então, é muito legal quando a série traz esses elementos, assim. Se preocupa em trazer pequenos detalhes que fazem diferença pra quem é fã. Caso você tenha interesse em ler as HQs, eu vou deixar um link aqui embaixo da Amazon. Você pode comprar por esse link. Você não paga nada a mais por isso e você ajuda o meu trabalho. Caso tenha algum outro livro lá na Amazon que você queira comprar também. Ou qualquer outra coisa. Se você quer comprar uma Alexa na Amazon, sei lá. Você pode usar esse link aí embaixo que você ajuda o meu trabalho e você não paga nada a mais por isso. Bom, o que a gente mais estava ansioso, né? Era pra ver como que esses personagens iam ser adaptados, né? Como que os atores iam interpretar eles. E como que ia ser isso. Pra mim, o personagem que, fisicamente falando, ficou mais fiel às HQs é o Nick. Pra mim, eles estão todos muito bem. De verdade, assim. Estou apaixonada por todos os personagens, assim. A Elle é perfeita. O Tal é perfeito. O Charlie é perfeito. O Ben tá super bem também. Ele não é perfeito, mas... O ator é perfeito, mas o Ben é... Enfim, né? A gente odeia o Ben. Mas o Nick, assim, gente. Fisicamente falando, ele é exatamente igual, assim. Que eu imaginei quando eu li. Assim, claro que a gente tem visual, né? Porque a Maga Quinto é desenhada e tal. Mas, assim... Eu tento visualizar seres humanos, né? Na minha cabeça. Então, assim... Fiquei muito feliz. Eles têm uma química muito legal. Os dois atores estão muito bem em cena, né? Eu tô falando entre Charlie e Nick, né? E a gente tem uma troca super fofa, super interessante entre eles. E, gente, é uma série que, assim... Eu falei isso já no meu vídeo sem spoilers. Mas é uma série muito leve. E que ela traz temas super importantes, assim. Representatividade. De uma forma muito legal, assim. E de uma forma muito natural, sabe? Como eu falei no meu vídeo sem spoilers. Eu acho que a questão dele ser, entre aspas, tirado do armário. Ficou um pouco meio... Difícil de entender pra quem não leu a HQ, né? Pra quem leu, fica super mais fácil, né? De entender. Porque eles não explicam tão, assim... Eles não falam com tanto, assim... Logo de cara, né? Na série que ele é, entre aspas, tirado do armário, né? Demora um pouquinho. Ele fala assim, ah, não sei o que aconteceu ano passado. E daí a gente fica meio... O que será que aconteceu ano passado, né? Mas, assim... Quem leu é super, assim... Saca na hora do que eles estão falando. A gente tem alguns momentos a mais, assim... Na série, né? E eu gosto muito quando isso acontece. Porque a gente tem, assim... Como se fosse um universo expandido da HQ. Como é uma série de oito episódios de meia hora a cada. Eu fiquei com medo de ser meio curto demais. Meio corrido demais. Mas a série, ela tem essa pegada leve, né? E ela traz assuntos super importantes, como eu falei. Mas ela tem uma pegada leve. Ela tem uma linguagem leve. Ela tem personagens leves. Que é gostoso de se assistir, né? É uma série que te dá um quentinho no coração. Te deixa feliz. E, assim... Pra mim, uma das coisas mais legais dessa série... É que o Nick é um personagem bissexual, sabe? Usando um exemplo de uma série que também é super querida, né? Que é de temática LGBT. Love, Victor, né? Eu lembro quando o Victor... Tava descobrindo que tava afim do band. Existia ali uma especulação sobre o Victor ser bi, né? E ele, no fim, se descobriu gay. Tá tudo bem, gente. Não tem problema nenhum. Só que eu acho que teria sido muito legal se o Victor fosse bi. Ele poderia muito bem ter sido apaixonado por aquela garota, né? E tudo mais. Então, assim... Eu sinto que falta muito essa questão de representatividade do personagem bi. E é muito legal que o Nick mantenha essa essência, né? Assim... A gente já tem isso na HQ, mas é muito legal que mantenha essa essência na TV. Porque é muito bom ver isso, né? Ver que tá tudo bem gostar de garotos. Gostar de garotas também. E que ele faz questão de querer se entender, né? Por esse lado, assim, né? Porque o Charlie, por mais que ele tenha sofrido, né? E tudo mais. Toda a exposição. Ele é um personagem mais esclarecido sexualmente falando, obviamente, né? E é engraçado porque nessa fase da adolescência, né? Eles estão nesse momento de se entender, né? E ele quebrando ali a cabeça pra entender por quê, né? Que ele gostava de meninos e de meninas ao mesmo tempo, assim... Não ao mesmo tempo, no mesmo momento. Mas, assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, gente. Pelo amor de Deus. Então, assim, foi feito de uma forma muito, muito, muito sensível. E outra coisa que foi feita de uma forma muito, muito sensível... Olivia fucking Como, pelo amor de Deus. Gente, quando a gente recebeu a série... Quando a gente recebe uma série antecipada, ela vem com uma carta de embargo, né? Que são coisas que você não pode revelar, né? Quando você faz uma crítica sem spoilers, né? Tem coisas pontuais, né? Assim, tipo, ah, cena X não pode. De, ah, tem entrada de personagem X, sei lá. Coisas assim. E, nesse embargo, tinha escrito, assim, não revelar a escalação da mãe do Nick, nem fazer menção a isso, nada que dê... Tipo, assim, era três linhas, assim, dizendo que não podia, de forma alguma, mencionar algo com relação à escalação da mãe do Nick. E eu tava assim, gente do céu, mas quem é, né? Pelo amor de Deus, eles não tinham botado quem que era, né? Gente, quando deu a cena do carro, eu vi a Olivia Colman. Meu coração parou, juro. Eu fiquei muito emocionada. E, assim, ó, gente, muito fofo a Olivia Colman topar esse trabalho, assim. Eu acho que, provavelmente, apresentaram pra ela o projeto e ela ficou muito feliz, né? Ela já tava ali nos Dreamcasts, né? Das pessoas, como a mãe do Nick. Mas foi uma surpresa muito, 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 muito agradável. Fiquei muito feliz. Ela tava super à vontade em cena. E, vou falar, tá? O Keith Conner não deixou a peteca cair em momento algum, gente. É pra ele contracenar, né? Com a Olivia Colman, ela sendo a mãe dele, né? E, assim, quando a gente tem em cena, né? Uma atriz muito, muito, muito boa, né? É muito difícil o ator que tá contracendo não ser engolido, entre aspas, por essa atriz, né? No sentido de... Ou que seja ator, né? Porque, assim, quando tem alguém muito talentoso, muito incrível, assim, que tem uma atuação que se destaca muito, costuma chamar muita atenção, né? Então, assim, as pessoas prestam muito mais atenção no lado da cena em que tá esse ator super famoso, né? Ou, não precisa ser famoso, né? Super talentoso, no caso. Que é o caso da Olivia Colman. E o ator que está contracenando com esse ator super talentoso acaba, às vezes, ficando meio, assim, de lado, meio segundo plano na cena. Inclusive, é por isso que o Evan Pierce ganhou o Emmy por Mare of East Town. Não foi nem o melhor papel da vida dele. Mas ele contracenou tão bem com a Kate Winslet, que foi, né, a grande atriz da temporada, né, com o Mare of East Town, que ele mereceu esse Emmy, sabe? Ele fez outros grandes papéis também, mas, assim, o que eu quero dizer é que ele não deixava a peteca cair, sabe? E o Kit Conner, gente? Ele contracenou ali com a Olivia Colman no mano a mano. Eu fiquei chocada. Ele foi muito, muito, muito bem. Então, assim, muito legais as cenas dos dois, assim. Ela é uma mãe super fofa, super atenciosa, carinhosa e que tem interesse, né, no filho, que é muito bacana. Achei muito engraçado ela recomendando Piratas do Caribe, falando que era um clássico, assim. Daí eles pegaram ali a cena do Orlando Bloom e da Keira Knightley pra ele ver, né, que ele tinha um crush nos dois, assim. E tava tudo bem, né, gente? Porque os dois são perfeitos também. Mas, enfim, pra mim, a escalação dela foi perfeita, assim. Todos os atores estavam super bem nos papéis, assim. A Yasmin, que interpreta a Elle, tava perfeita, maravilhosa, incrível, assim. Muito legal eles terem escolhido uma atriz trans pra interpretar a personagem trans. Ela tem uma química muito fofa, né, com o Tao. Então, gente, muito fofos. Eles são bem aquele casal que todo mundo sabe que é um casal, que eles se gostam, mas eles meio que não percebem. Ai, meu Deus do céu, eu quero muito ver mais deles. Eu espero que a série faça muito sucesso pra ela ser renovada pra uma segunda temporada. E, assim, a gente teve algumas adaptações que, pra mim, na série, no universo audiovisual, fez bastante sentido, né? A gente não tem o irmão mais novo, né, do Charlie. Pra mim, faz muito sentido. A gente tem mais cenas aí dele com a irmã dele. Eu adoro ela. Acho ela divertidíssima, assim. Eu gosto dessa pegada dela meio, assim, brotado nada nos lugares. Com uma cara meio, assim, gótica, assim. Sabe? O visual mais pesado. Acho muito legal porque ela é um contraste muito forte, assim, com o Charlie, né? Assim, de energia mesmo. Mas eles estão super bem. Adorei ela. A gente tem ali, né, o Isaac, que é um, entre aspas, novo amigo, né? A gente não tem o Aled. Vamos ver se, de repente, ele entra mais pra frente aí, né? Numa segunda temporada. Se não vai ter ele na série. Como que isso vai ser feito. A gente tem também a crescima aí da Imogen. Eu acho que, pra mim, assim, na minha visão, fez bastante sentido ter ela. Porque, assim, claro, ela é uma garota ali que tava apaixonada e tal, pelo Nick. Mas faz sentido ter ela porque ela foi criado ali, essa tensãozinha ali de ter uma garota que é bonita, né? E tal. E que tá interessada nele. E, assim, ele não quer ser grosso com ela, nada do tipo. Mas cria um empecilhozinho ali, né? Pros dois ficarem juntos. E uma das coisas que eu mais amo nessa série é que, assim, eles têm obstáculos, né? Eles têm pedras no caminho. Mas nenhuma pedra imensa daquelas, assim, que para tudo, que trava o rolê e não tem mais o que fazer. Que eles terminam e fica uma crise, sabe? São pequenos obstáculos que eles conseguem superar dentro do próprio episódio que o obstáculo aparece. E, pra mim, isso, assim, ó, é perfeito. Perfeito de verdade, assim. Eu tô cansada de série que acontece, assim, série que é pra ser de romance, que acontece um negócio que eles ficam cinco episódios pra resolver o B.O., cara. Meu Deus do céu, sabe? Sinceramente, gente. Tem umas séries, assim, que eles se esforçam, sabe? Pra puxar o negócio, assim. Sendo que pode ser resolvido muito rápido e ser criado outra trama, assim, outra questão e tudo mais. Então, assim, gente. O desenvolvimento dos dois como casal muito fofo, muito leve. Foi com muita calma e, de uma forma muito gentil. Foi muito parecido com a HQ, né? Assim, a sequência dos fatos. A amizade dele com os amigos, né? Que estão ali em volta também, muito legal. A gente teve um pouco mais na série de outros personagens que não aparecem tanto na HQ, né? A gente tem um continho ali, né? Da Helico e tal e tal. Mas só que a gente tem mais deles, né? A gente tem ali o núcleo deles, o que acontece com eles. A gente tem a Hel na escola de garotas, né? Que aí já é outra parada. Então, a gente tem elementos rolando ali, né? Dos personagens satélites ali, né? Em volta dos nossos dois protagonistas. E não tudo acontecendo só com eles o tempo todo. O tal é um personagem que eu adoro, assim, de verdade. Muito, muito fofo. Inclusive, pra mim, na HQ é muito mais claro que o tal está o tempo inteiro preocupado com o coração, né? Do melhor amigo dele. Preocupado em ser humilhado ou ser abandonado, alguma coisa assim. Na série, parece mais que ele tem ciúme, né? Do Nick, assim, tipo, ciúme da presença do Nick, né? Tanto de... Claro que a gente tem esse esclarecimento um pouco mais pro final. Mas, ao longo da trama, né? Dá a impressão de que ele tem ciúme da presença do Nick, né? Tipo, ciúme da amizade do Nick com o Charles, sabe? E não, assim, que ele está preocupado, de fato, assim, com o coração que pode ser partido. Ele fala isso só no comecinho, quando a gente tem a reunião, né? Dos quatro. Mas só que depois ele meio que para. Ele só fica meio que assim, ah, que saco esse cara aqui, sabe? Mas, mesmo assim, eu gostaria de ver mais do Tal na segunda temporada. Eu estou contando com que a gente vai ter uma segunda temporada, galera. É, porque aqui é assim. A gente já vai torcendo para a segunda temporada. Estou torcendo aí para a gente ter mais do Tal e da L, né? A gente vai ter esse desenvolvimento aí. E a gente vai ter adaptação nas próximas HQs, né? Fiquem ligados porque a quarta já vai sair aqui no Brasil, né? A editora seguinte já anunciou. E, assim, de coração mesmo, assim, eu adorei a série, assim. Eu vi que ela pegou um pouco mais pesado em alguns momentos, né? Na própria HQ, por exemplo, o grupinho ali do Harry, né? Que eles são homofóbicos e tal. Cara, na HQ eles são... Eles pegam mais leve, né? Na série é uma coisa um pouco mais pesada, assim, né? Eles são mais... Eles atacam mais. Eles são mais, né? Assim, invasivos. Eles são mais agressivos, assim, mesmo e tal. Então, assim, talvez na série tenha sido até mais fiel com a realidade, assim. Do que na HQ. Na HQ eu vejo que eles dão uma segurada, assim, e tal. Mas, assim, de um modo geral a gente tem uma adaptação muito, muito, muito fiel. É muito raro isso acontecer, né? Mas, nesse caso, a gente teve uma adaptação muito fiel. Eu tinha dito no vídeo sem spoilers que os fãs não precisavam se preocupar porque seria incrível. Mas, assim, é uma série realmente de preencher nosso coração. Eu fiquei muito, muito feliz assistindo ela. Uma série que eu com certeza vou assistir outras vezes. E vou esperar ansiosamente pra uma segunda temporada. E eu quero saber qual a opinião de vocês, de Heartstopper. O que vocês acharam, se vocês amaram. Eu não vou nem dar uma segunda opção porque não tem como não amar, né? Essa série ou é amar ou é amar. Porque ela é perfeita, não tem nenhum defeito. Incrível, maravilhosa. E é isso aí. Um beijo pra vocês. E até a próxima.